Repete. Você vai comer pão com margarina? Ou pão com manteiga de verdade? Vou deixar aqui. Ó, vamos comer pão com margarina e pão com manteiga. Não come a margarina. Claro, porque cachorro já sabe que margarina já é o veneno. E o semel? Você quer pão com manteiga? Não come, hein? Se não tiver manteiga, fica sem comer. Não come a margarina. Ó, margarina, manteiga. Vê que mel. 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 Ô, mel. Você quer pão com manteiga de verdade? Ou quer um pão com uma margarina? Hum? Vou pôr um pouquinho mais aqui pra ela achar que tá gostoso. Ó. Vamos lá. Você quer pão com margarina? Quer pão com manteiga? Calma, ó. Qual que você quer? Escolha aí, ó. Manteiguinha, tá gostoso. Margarininha aí, ó. Pega aqui a margarina. Não adianta. Nem cachorro não come a margarina. Ainda quer que eu porco o coco.